Como é que eu tiro o BBX de cima de mim? Eu tiro igual a azar Eu tiro igual a azar Eu tiro igual a azar Ah, morri Puta que... Vou tentar jogar no teclado e no mouse Porque no controle é muito ruim É muito ruim Tem que pegar Tem que insistir Tem que insistir Quando tem inimigo Você tem que ser mais ágil Não dá pra ser ágil Acho que a gente tá perdendo dinheiro Você vai usar cheat então Eu? Boa, Hamilton Usa o teclado e mouse, ele vai chitar o bagulho Opa Mas ai, Hamilton é bom? É bonzinho ou não é? Se o controle corre como? É... Por lá Aperta e segura Tem que ser mais voltado Aí vem eles Que viadagem Tem arma que eu vou fazer Os caras tão muito inteligentes Não, cara É o espássaro do cara Cuidado Aqui, ó Direito Tira 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 Tem um esquema pra carregar mais rápido Viu, amigo? Obrigado Eu joguei já Primeiro Eu lembro que Se você apertar na hora O freando ali Ai, ele carrega mais rápido Lembra da barriga? Se você errar o botão Você se fode Se você errar o botão Não, 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 não Você tá ligado É Puta foda Ele tá marado no chão, velho Nossa Você quase errou na barriga Deitei, deitei, deitei Deitei Socorro, alguém MÉDICO Puta, você tá lá embaixo, mano Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ai Ai Ah, você quer me assaltar assim? Você comeu no andro Vai ficar em pé Eu morri cheio da grana, velho Me põe aqui, velho Eu morri cheio da grana Olha lá Carlos, que tosse Por que da hora? Errou Errou a cabeça, velho Sim, damos Uma facilidade Só puxou pelo queixo De novo? A gente precisa ser da nona, mano Turma sem futuro da porra Turma apropaiado, mano O que esse menino faz? Esse ai é um fantoche Esse ai é um fantoche Ele engana os caras Os caras vão pra cima dele Bater e ele tem pra cima de você Então já tá bom Você não pode colocar aqui Não pode o caralho Mas a gente vai te dar Foder Paguei 40 contas nessa porra Não foi nem ele que comprou Não foi? É Eu acho que é deco... Não, não, não O negócio é a gente ficar junto, mano E tentar trazer eles pra cá mesmo É, não adianta querer ficar aí Cuidado, acima doido Nossa, muito mais fácil, mano O bicho pulou ali agora Deu um bom trabalho Deu um bom trabalho pra acertar ele O que é que não vamos fazer? O que é que não vamos fazer? O que é que tá me afetando? É, ficaram de longe aí Ah, fita puta O que é que pode acontecer? Ah, cara é forte Está, U Já fico Já vendo estrela né Ah, é, está Não tem jeito desconhecido Se vai levar inferiência Se vai levar nada Isso ai ta bem... Os fez bota! Meu cachorro! Olha o bicho aqui, ó! Ahn! O que a bicha aqui é? Hã?! O que? O que? O que? O que? Tá vindo grandão! Olha só, ta porra! A porra, ta porra! É eu? Não, não caí não, mas caro, não vou ficar muito divertido. Não corre não! Não corre não! Não corre não! Não corre não! Tá sendo o que? Ah, essa sentineira do caralho que legal! Dei granada, porra! Ah, ele deixou! Deu! Vamos parar aí! O cara dá bom dinheiro, deixa eu levar lá de volta! O negócio é comprar a metralhadora automática, porque essa aí... Não dá pra usar? Tira os criminosos avisados! É que o jogo... Ele tá saindo... Sai, joia de Tandela! Não dá pra usar! Onde é? Onde é? Onde é que não tem granada? Onde é que não tem granada, né? Ah, o DJ Ford sempre foi bom, né? Ei, você vai jogar isso no lixo! Ah, eu nunca tô de cunho faria comprar o Luxbox! Ah, só faltou o cooperativo de 4, né? Ah, é gostoso! O cara não tava prometendo aí, ó! O cara não fazendo propaganda de granada aí! O cara não ficou aí, enchendo a boca aí! Ah, encerramos em 4! Porra! Porra, Ubisoft! Aqui ó, essa arma é até o canal! Aqui de longe! Porra, Ubisoft! Porra, Ubisoft! Como é que eu uso esse carril? Ih, destruiu, mano! Ah, destruiu! Como é que eu uso essa arma aqui? Uma da carril! Como é que é carril? Essa é o rio! Essa é o rio, não é? Essa é o rio! Aquela lá que se segura! Caralho! 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 Que zói da porra! Eu mato os técnicos lá! O que eu uso aqui pra isso? Porra! Essa aqui! Ó, peguei um emblema azul ali! Salvou eu? O que é isso aqui, mano? O que é isso? Fala, meu irmão! O que é isso? Ah, peraí! Eu vou morrer! Eu morri! Puta! Agora vem um drone! Vai, Calão! Socorro, Calão! Socorro, Calão! Socorro, Calão! Ai, o que é da porra! Puta porra! Tá com gosto de dólar, mano! Nossa! Nossa! Tomei uma nova aí! Não! Você tem... Você tomou uma... Caiu do chão... O cara atirou! Eu achei que ia colocar... Colocava no Ace essa porra! Fica louco! Véia de Ace! Rapidão! Rapidão! Sim e já! Rapidão! Peraí! Começou o aviariz! Começou o véi! Vamos lá... Tavo! Vá até! Vá pra lá! Vá pra lá! A hora que eu passei você... ... Vamos lá! Oi, oi!